Ok 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 Esse parabéns que eu vou cantar Especialmente pra vocês Que vocês sabem que é o meu especial quando eu to na festa Então vamo lá Todo mundo em agora Um, dois, três Parabéns pra você Hey Hey Muitas felicidades Hey É pra Gustavo nada Tudo Então como é que é? É pique É pique É pique É pique É hora 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 É É Gustavo Gustavo La É hora É hora Eu estou Obrigada